Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiana, sou nutricionista e trabalharei com vocês a disciplina Educação Alimentar e Nutricional nas escolas. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns de tira dúvidas. Vamos lá? Primeiramente, para iniciarmos o nosso estudo sobre essa disciplina, vamos entender o que vem a ser Educação Alimentar e Nutricional, conhecida como EAN. Educar Sabemos que educar nada mais é que transmitir conhecimento sobre algo. Logo, Educação Alimentar e Nutricional é a transferência de conhecimentos a respeito de assuntos relacionados à alimentação e à nutrição de indivíduos e populações em todas as fases da vida, procurando sempre mostrar e convencer o indivíduo o modo como pode optar para uma alimentação adequada e saudável no decorrer de sua vida. No contexto do direito à alimentação adequada e na perspectiva da segurança alimentar e nutricional, ações em educação alimentar e nutricional são primordiais. Lembrando que o direito humano à alimentação adequada envolve fatores desde o acesso a alimentos em quantidade e qualidade até as condições de vida dos indivíduos. O direito humano à alimentação adequada foi incluído na Constituição Brasileira em 2010, por meio de uma emenda constitucional e deve ser garantido na perspectiva da segurança alimentar e nutricional, que envolve a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidades suficientes, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Assim, a educação alimentar e nutricional no contexto da realização do direito à alimentação adequada e da garantia da segurança alimentar e nutricional é um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente ao longo de toda a vida transdisciplinar envolvendo várias áreas como saúde, educação, social, lazer, intersetorial podendo ser realizadas em vários locais como escolas, creches, hospitais, centros de saúde, estratégias de saúde e multiprofissional que visa promover a prática autônoma, independente e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. As ações de educação alimentar e nutricional abrangem aspectos de alimentação adequada e saudável e vão desde a produção, no plantio e colheita dos alimentos, até a distribuição e o consumo de alimentos. Envolve também aspectos socioeconômicos e condições de saúde e de educação do ambiente em que a família está inserida. A escolha dos alimentos, ela varia entre os indivíduos e a população. Logo, entre os determinantes individuais para a escolha dos alimentos estão experiências adquiridas ao longo do tempo, conhecimento e fatores pessoais, recursos, contextos alimentar, aspectos sensoriais e percepção sobre alimentação saudável e outros. Já entre os determinantes coletivos, temos os fatores econômicos, sociais e culturais, como, por exemplo, a influência da indústria de alimentos, a alimentação saudável realizada nas escolas e em algumas instituições, espaços públicos saudáveis, acessibilidade a alimentos saudáveis e outros. Como já foi dito, a educação alimentar e nutricional pode e deve ser abordada por diferentes setores como centros de saúde, escolas, ONGs, etc., com o objetivo de contribuir para a garantia do direito humano à alimentação adequada, observando sempre os princípios do campo de atuação. Logo, no campo da saúde, devem ser considerados os princípios do SUS. Já no campo da educação, que é o nosso caso, o campo de nossa atuação, devemos seguir os princípios do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Além dos princípios ainda propostos pelo Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas. Considerando a importância da educação alimentar e nutricional na formação de hábitos alimentares saudáveis, foi lançado no Brasil, por iniciativa do governo em 2012, o Marco de Referência da Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas. Você conhece esse marco? O Marco tem o objetivo de promover um campo comum de reflexão e orientação da prática num conjunto de iniciativas de educação alimentar e nutricional, que tenham origem principalmente na ação pública e que contemplem os diversos setores vinculados ao processo de produção, distribuição, abastecimento e consumo. Ou seja, em toda a cadeia produtiva de alimento, tomando como base os seguintes princípios estruturantes, que são nove. Princípios do Marco de Referência. Número 1. Sustentabilidade social, ambiental e econômica. Número 2. Abordagem do sistema alimentar na sua integralidade. Número 3. Valorização da cultura alimentar. 4. Valorização da culinária como prática emancipatória. 5. Promoção do autocuidado e da autonomia. 6. Educação permanente e geradora de autonomia. 7. Diversidade nos cenários de prática. 8. Intersetorialidade. 9. Planejamento, avaliação e monitoramento das ações. Vamos entender melhor um pouco de cada um desses princípios. Primeiro princípio nos traz a sustentabilidade social, ambiental e econômica. Você sabe o que é sustentabilidade? Algo sustentável é uma característica ou condição que permita a sua permanência por um determinado prazo. É um termo usado para definir ações e atividades humanas que objetivam suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações. Lembrando que a sustentabilidade não se limita à dimensão ambiental, mas estende-se às relações humanas, sociais e econômicas, estabelecidas em todas as etapas do sistema alimentar. A educação alimentar e nutricional, quando promove a alimentação adequada e saudável, refere-se à satisfação das necessidades alimentares dos indivíduos e populações no curto e no longo prazo e que não implique o sacrifício dos recursos naturais renováveis e não renováveis. A produção local, o cultivo de alimentos em casa, é uma ação que coloca em prática o primeiro princípio. Incentivar as famílias a terem uma horta em casa é uma estratégia de estimular o consumo de alimentos saudáveis a um custo acessível, além de garantir que são alimentos cultivados de forma sustentável. Alimentos orgânicos também são sustentáveis, pois sua produção não destrói ou polui recursos naturais, como a água e o solo. A produção orgânica valoriza a tradição local, não utiliza agrotóxicos, além de respeitar as condições dignas de trabalho. A agricultura familiar também possui relação direta com a garantia do direito humano à alimentação saudável, adequada de forma sustentável, pois amplia a oferta de alimentos regionais, frescos e reduzem o custo e perdas no transporte, além de impulsionar o desenvolvimento local. Feiras locais e hortas comunitárias também podem ampliar o acesso a alimentos orgânicos e a produção local pelas famílias. O segundo princípio nos traz a abordagem do sistema alimentar na sua integralidade. Compreende-se sistema alimentar como processo que abrange desde o acesso à terra, água e meios de produção, as formas de processamento, de abastecimento, de comercialização e distribuição, a escolha e o consumo dos alimentos individuais e coletivos até a geração e a destinação de resíduos. As ações de educação alimentar e intrusional precisam abranger temas e estratégias relacionadas a todas essas dimensões, de maneira a contribuir para que os indivíduos e grupos façam escolhas conscientes e que essas escolhas possam, por sua vez, interferir nas etapas anteriores ao consumo alimentar. A valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas consideram a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas, encontram-se como sendo o terceiro princípio. A alimentação brasileira, com suas particularidades regionais, é uma das expressões do processo histórico e de intercâmbio cultural entre os diferentes povos que formam o nosso país. Assim, a educação alimentar e intrusional deve considerar a legitimidade dos saberes vindos da cultura, religião e ciência, respeitar e valorizar as diferentes expressões da identidade e da cultura alimentar da população, reconhecendo e difundindo a riqueza dos alimentos, das preparações, das combinações e das práticas alimentares locais e regionais. Como quarto princípio, temos a comida e o alimento como referências, valorização da culinária em contrapática emancipatória. A alimentação envolve diferentes aspectos que manifestam valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. As pessoas, diferentemente dos demais seres vivos, não se alimentam de nutrientes, mas de alimentos e preparações escolhidas e combinadas de uma maneira particular, com cheiro, cor, temperatura, textura e sabor. Uma forma de colocar em prática esse princípio é resgatar o prazer de cozinhar em casa e em família, sendo essa uma forma de restabelecer os vínculos. O momento de partilhar uma refeição à mesa proporciona o ouvir e falar, favorecendo as relações familiares. O cheiro, o sabor e o colorido natural dos alimentos também estimulam os sentidos e o prazer em se alimentar. A promoção do autocuidado e da autonomia é expressa no quinto princípio. O autocuidado é um dos aspectos do viver saudável. É a realização de ações dirigidas a si mesmo ou ao ambiente. As ações de autocuidado são voluntárias e intencionais, envolvem a tomada de decisões e têm o propósito de contribuir de forma específica para a integralidade estrutural e o desenvolvimento humano. Lembrando que a qualidade de vida envolve o consumo de alimentos adequados e saudáveis e práticas regulares de atividade física. A prática do quinto princípio pode favorecer a adesão das pessoas às mudanças necessárias ao seu modo de vida. O sexto princípio traz a educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos. O caráter permanente indica que a educação alimentar e intrusional precisa estar presente ao longo do curso da vida, respondendo as diferentes demandas que o indivíduo apresente, desde a formação de hábitos alimentares na primeira infância, a organização de sua alimentação fora de casa, na adolescência e idade adulta. Sétimo princípio. A diversidade dos cenários de prática é o sétimo princípio. As estratégias e os conteúdos de educação alimentar e intrusional devem ser desenvolvidos de maneira coordenada e utilizar abordagens que se complementem de forma harmônica e sistêmica, além de estarem disponíveis nas mais diversos espaços sociais para os diferentes grupos populacionais. Oitavo princípio. O oitavo princípio se remete à intersetorialidade. Compreende-se como uma articulação entre distintos setores governamentais e não governamentais, de formas que se corresponsabilizem pela garantia da alimentação adequada e saudável. Nono princípio. O nono e último princípio traz a importância do planejamento, avaliação e monitoramento das ações de educação alimentar e intrusional, com o objetivo de acompanharem o seu desenvolvimento e resultado das ações que estiverem sendo feitas nos diversos setores. Em resumo, os nove princípios apresentados reforçam que, por mais diversas que sejam as ações de educação alimentar e intrusional, devem levar em conta os conceitos de sustentabilidade e de sistema alimentar em sua integralidade, abordando as dimensões social, ambiental e econômica e considerando todas as etapas que compõem o sistema. Devem também valorizar a cultura alimentar e os saberes tradicionais, além da importância dos alimentos e da culinária, para o empoderamento e autonomia dos indivíduos e grupos, reforçando abordagens educativas e pedagógicas, geradoras de autonomia e uma participação ativa e mais informada, além de considerar a diversidade dos cenários de práticas e suas especificidades em um contexto de intersetorialidade e baseado em processos de planejamento, monitoramento e avaliação participativos para a efetividade das ações. Pense em uma ação de educação alimentar e intrusional que você conhece ou que já participou e procure avaliá-la, considerando esses nove princípios apresentados nessa aula. A atividade contempla algum dos princípios do marco de referência em educação alimentar e intrusional? Quais seriam eles? Como você poderia aprimorá-la? Esses questionamentos podem ser discutidos juntamente com o Pratique nº 5, que será avaliado em sala de aula. Um dos principais ambientes para a execução desses novos princípios do marco é o ambiente escolar, além dos princípios do PNAE. No ambiente escolar, as crianças são influenciadas em seus hábitos alimentares devido a escola ser um local de aprendizagem e que aprendem, levam para a vida toda. No entanto, alguns fatores externos podem causar impacto na educação alimentar e intrusional das crianças, podendo eles ser fatores de aspectos positivos ou negativos. Como aspecto negativo, podemos citar a indústria de alimentos, com suas propagandas na TV, rádios, revistas, etc., que contribuem para a formação de hábitos alimentares, na maioria das vezes, de forma negativa. Então, como a indústria de alimentos trabalha seu poder de formar opiniões sobre alimentação? As estratégias direcionadas para crianças e adolescentes na publicidade de alimentos relacionam cores, músicas, personagens do mundo infantil, muita diversão e felicidade, capazes de despertar intenso desejo de consumo. Incluem também o oferecimento de prêmios e brinquedos. Como exemplo mais comum no Brasil, temos os salgadinhos e cereais açucarados com surpresas dentro do pacote, refrigerantes com brindes nas tampas das garrafas, chicletes com figurinhas, entre outros. Essas estratégias atraem mais facilmente o público infantil. Até os horários de transmissão do programa da criança são calculados. Os comerciais de biscoitos recheados, salgadinhos, sucos e iogurtes, por exemplo, costumam passar na parte da manhã, especialmente entre um desenho e outro. No entanto, como aspecto positivo, podemos citar algumas ações de educação alimentar e nutricional incentivadas por políticas públicas lançadas pelo governo, como, por exemplo, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a Política Nacional de Promoção da Saúde, a Política Nacional de Segurança Alimentar, a Política Nacional de Alimentação Escolar e outras que têm um papel importantíssimo na promoção da alimentação adequada e saudável. Uma outra ação do governo foi a criação do Guia Alimentar da População Brasileira em 2006 e este foi reformulado em 2016, principalmente devido às transformações sociais exerciadas pela sociedade brasileira, que impactaram sobre suas condições de saúde e nutrição. Nos últimos anos, observou-se no Brasil uma rápida transição demográfica, epidemiológica e nutricional, apresentando como consequência maior expectativa de vida e redução do número de filhos por mulher, além de mudanças importantes no padrão de saúde e consumo alimentar da população brasileira. As principais doenças que atualmente acometem os brasileiros deixaram de ser agudas e passaram a ser crônicas. Apesar da redução da desnutrição em crianças, as deficiências de micronutrientes e a desnutrição crônica ainda são prevalentes em grupos vulneráveis da população. Simultaneamente, o Brasil vem enfrentando aumento expressivo do sobrepeso e da obesidade em todas as faixas etárias e as doenças crônicas são a principal causa de morte entre adultos. O excesso de peso acomete um em cada dois adultos e uma em cada três crianças brasileiras. Logo, devido a esses aspectos que são observados na população brasileira, presença de desnutrição e deficiência de micronutrientes, juntamente com sobrepeso e obesidade e doenças crônicas, e tendo por pressupostos direitos de saúde e alimentação adequada e saudável da população, o Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população, configurando-se, então, como instrumento de apoio às ações de educação alimentar e nutricional nos vários setores, como, por exemplo, no ambiente escolar. O Guia Alimentar para a População Brasileira apresenta um conjunto de informações e recomendações sobre alimentação que objetivam promover a saúde de pessoas, famílias e comunidades e da sociedade brasileira como um todo, hoje e no futuro. Este Guia, lembrando, é para todos os brasileiros. O Guia traz os dez passos para uma alimentação adequada e saudável, que devem ser seguidos por todos os brasileiros. Primeiro passo. O primeiro passo fala sobre fazer de alimentos in natura ou minimamente processados à base da alimentação de um indivíduo ou população. Em grande variedade e predominantemente de origem vegetal, os alimentos in natura ou minimamente processados são a base ideal para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Segundo passo. O segundo passo fala em utilizar óleos, gorduras, sal e açúcares em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Utilizados com moderação em preparações culinárias, com base em alimentos in natura ou minimamente processados, os óleos, gorduras, sal e açúcares podem contribuir para diversificar e tornam mais saborosas a alimentação, sem torná-la nutricionalmente desbalanceada. Terceiro passo. O terceiro passo é limitar o consumo dos alimentos processados. Os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados, como conservas de legumes, compotas de frutas, pães, queijos e outros, alteram de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos, dos quais derivam. Em pequenas quantidades, podem ser consumidos como ingredientes de preparações culinárias ou parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Quarto passo. Como quarto passo, devemos evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Devido a seus ingredientes, alimentos ultraprocessados, com biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo são nutricionalmente desbalanceados. E por conta de sua formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em excesso e substituir alimentos in natura ou minimamente processados. Suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. Quinto passo. No quinto passo, fala-se em comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. Procure fazer suas refeições em horários semelhantes todos os dias e evite beliscar nos intervalos entre as refeições. Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo, sem se envolver com outra atividade. Procure comer em locais limpos, confortáveis e tranquilos e onde não haja estímulo para o consumo de quantidades ilimitadas em exagero de alimentos. Sempre que possível, coma em companhia com familiares, amigos ou colegas de trabalho ou escola. A companhia nas refeições favorece comer com regularidade e atenção, combina com ambientes apropriados e amplia o desfrute da alimentação. Compartilhe também as atividades domésticas que antecedem ou sucedem o consumo das refeições. Sexto passo. Como sexto passo, temos fazer compras em locais e ofertar variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Procure fazer compras de alimentos em mercados, feiras livres e feiras de produtores e outros locais que comercializam variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Prefira verduras e frutas da estação e cultivados localmente. Sempre que possível, adquira alimentos orgânicos e de base agroecológica, de preferência diretamente do produtor. Sétimo passo. O sétimo passo nos traz desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Se você tem habilidades culinárias, procure desenvolvê-las e partilhá-las, principalmente com crianças e jovens, sem distinção de gênero. Se você não tem habilidades culinárias, e isso vale para homens e mulheres, procure adquiri-las. Para isso, converse com as pessoas que sabem cozinhar. Peça receitas a familiares, a amigos e colegas, leia os livros, consulte a internet, eventualmente faça cursos e comece a cozinhar. Oitavo passo. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Planeje suas compras de alimentos. Organize a despesa doméstica e defina com antecedência o cardápio da semana. Divida com os membros de sua família a responsabilidade por todas as atividades domésticas relacionadas à preparação de refeições. Faça da preparação de refeições e do ato de comer momentos privilegiados de convivência e prazer. Reavalie como você tem usado o seu tempo e identifique quais atividades poderiam ceder espaço para a alimentação. Nono passo. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que sirvam refeições feitas na hora. No dia a dia, procure locais que sirvam refeições feitas na hora e a preço justo. Restaurantes de comida aquilo podem ser uma boa opção, assim como refeitórios que servem comida caseira em escolas ou local de trabalho. Evite redes de fast food. Décimo passo. Ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em programas comerciais. Lembre-se de que a função essencial da publicidade é aumentar a venda de produtos e não informar ou menos ainda educar as pessoas. Avalie com crítica o que você lê, vê e ouve sobre alimentação em programas comerciais e estimule outras pessoas, particularmente crianças e jovens, a fazerem o mesmo. Um outro documento importantíssimo na alimentação escolar, que foi publicado agora em 2017, é o Caderno de Referências sobre Alimentação Escolar para Estudantes com Necessidades Especiais. Este caderno traz informações para a elaboração de cardápios especiais para aqueles alunos alérgicos, celíacos, diabéticos, hipertensos e intolerantes à lactose. Lembrando que a elaboração de cardápios especiais para alimentação escolar foi determinada como obrigatória há três anos, através da publicação de uma lei, ratificando e fortalecendo as diretrizes do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Queridos alunos, chegamos ao final de nossa primeira aula. Espero que tenham aproveitado bastante os nossos conhecimentos. Na próxima aula estudaremos as unidades 3, 4 e 5 do nosso caderno didático. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto